Pessoal, a receita de hoje é uma torta portuguesa que eu fiz com ovos, tá? Uma receita super prática, fácil e fica pronto em 15 minutos. Vamos lá para o preparo dessa delícia? Só se for agora! Aqui eu tenho 450 gramas de batata que eu cortei finamente, tá? Não muito fina, né? E dei uma pré-cozida nela, tá? Quando você enfia o garfo, sente uma certa resistência, é o ponto melhor, tá? Bom tá limpa, tá, gente? Aqui eu tenho uma cebola média cortada em meia lua, mais ou menos assim, tá vendo? Vou botar aqui. Tenho 10 azeitonas pretas cortadas em 9 linhas, 10 azeitonas sem caroço. Uma fojona aqui. Aqui eu tenho uma colher de sopa de cada pimentão, tá? Se você tiver só o verde, não tem problema nenhum. Só tô colocando o que eu tinha aqui em casa e dá mais cor, né? Minha mão está sempre limpa, tá, professora? Salsinha e cebolinha a gosto, tá? Pronto. Deixa eu pegar um papel. Aqui eu vou botar a pimenta do reino branca, você pode colocar preta também. Lembrando, pessoal, que pimenta do reino molida na hora tem o seu valor, hein? Fica a dica. Ela sempre vai estar fresquinha e sobe aquele cheirinho bom de pimenta do reino. Vou colocar aqui um pouquinho de sal. Já cozinhei essa batata com sal, tá? Mas como o restante dos ingredientes não tem sal. E aqui eu tenho 7 ovos batidos, tá? Você pode usar nessa receita até 5 ovos, se eles forem grandes. Vou botar sal aqui também. E agora, gente, a gente vai utilizar em torno de 50 a 100 ml de azeite, tá? Eu tenho uma receita no meu canal de tortilha espanhola, que é só batata, cebola, azeite e ovos. Tá vendo? Leva uma quantidade boa de azeite. Eu sei que o azeite tá caro, né? Mas essa receita vale muito a pena. E aí você vai misturar. Pra agregar todos esses ingredientes, né? E vai finalizar ela com os ovos. Aí você vai levar no forno, uma temperatura entre 180 a 200 graus, até que o ovo cozinhe, tá? Deve ser uns 10 minutinhos, aproximadamente. Vai depender do seu fogo, né? Do seu forno. Porque o meu forno aqui é meio problemático. A gente bota a temperatura, mas ele não... E as coisas demoram, tá? Vou dar uma misturadinha bem legal pra mim, que é o pé aí, incomodar vocês. E assim que tiver tudo agregado, arrumadinho, eu vou colocar os ovos. Já, já eu volto. Já arrumei, tá vendo? Agora é só despejar os ovos. Gente, aqui em casa faz um maior sucesso. Minha avó também gosta muito dessa torta. Aí você só ajeitar aqui, né? Que o ovo ele vai entrando. Se você quiser salpicar aqui um queijo parmesão, também que vale muito, né? E agora, meu forno já tá pré-aquecido, tá vendo? E eu vou levar. Assim que tiver pronto, eu mostro pra vocês. Tá bom? Já, já eu volto. Olha que beleza, gente. Pronta em 15 minutos, tá? De repente, o seu forno fica pronto mais rápido, tá? E agora, vamos experimentar essa maravilha, né? Deixei ela esfriar um pouquinho, pra gente poder cortar. Porque se ela ficar quente ainda, acabou de sair do forno, ela meio que desmancha um pouco, tá? Olha só. Deliciosa. Muito boa. Gente, faz muita, sabe? Isso é muito gostoso. Quando eu dei pro meu marido, ele falou que não gostou por causa da cebola. Ele não é muito chegada a cebola. E se você tiver o mesmo problema que ele, antes de você adicionar essa cebola crua, você dá uma refogada com um pouquinho de azeite, pra ela cozinhar e pegar aquele sabor de azeite. Aí depois você mistura aqui, leva ao forno pra esse ovo cozinhar, não vai ficar show de bola. Mas eu pequei aí. Mas como eu adoro cebola crua, ou pré-cozida, ou cozida, pra mim não fez a menor diferença. E se você assistiu esse vídeo até o final, comente aí, cebola crua, pra eu ver se você ficou comigo, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.